fala galera tem mais um vídeo estou trazendo aqui o gta de novo aqui com fiat gol eu acho da polícia é muito top mesmo aí para vocês está baixando está na descrição aí como sempre vou estar entrando aqui logo no jogo e demora um pouco mesmo para entrar no jogo aqui ó beleza já tá o palio é o fiat palio opa é ela é um pouco branco assim em roda mas nada que atrapalhe assim o jogo dá para jogar de bom né assim é só em roda mesmo nossa ficou muito top cara sim está dando uns lags mesmo mas é o gravador do gravador está muito ruim o gravador e aí pois é galera que vocês podem ver aqui o carro ficou muito top mesmo aqui no fio mod a sirene ali em cima ali ó da hora vou entrar aqui para colocar sirene top velho top velho eita tio a esponja ali ó a esponja a esponja e está muito ficha muito ficha de velho a esponja a esponja o que é isso e É o Fiat Palio galera, muito top mesmo aqui ó E é só isso, tá com roda branca aqui, mas nada que atrapalha É só isso galera, quem gostou do vídeo, dá um like E fui galera, fui E aí